Olá, amiguinhos! Olha o Janguinho aqui de novo. Tudo bem com vocês? Eu quero falar agora sobre um assunto muito legal e que nos ajuda durante todo o nosso dia. É o pensamento positivo. Sim, vocês sabiam que quanto mais pensamos coisas boas, um montão de coisas legais acontecem? Isso mesmo! Se vocês passarem o dia pensando em coisas legais e tiverem sentimentos bons, tudo de bom vai acontecer com vocês. Sabe por quê? Porque pensar positivo move o universo e ele nos retribui com coisas bem legais. Ao contrário, se você ficar pensando coisas ruins, só vão acontecer coisas ruins com vocês. Pensar positivo faz com que nós tenhamos mais alegria, otimismo, ânimo para enfrentar as dificuldades. E também atrai muita coisa boa e uma energia bem gostosa. Eu penso muito positivo no meu dia a dia. Isso mesmo! Para que só coisas boas aconteçam comigo. A partir de agora, eu quero que vocês pensem positivo todos os dias. Só pensando em coisas legais e prestando atenção em tudo o que acontece, vocês verão que, quando vocês pensam positivo, vocês têm um dia mais gostoso, mais legal e mais divertido. Lembre-se, pensar positivo move o universo. Muito bem! Espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro. Eu amei poder estar aqui falando sobre pensamento positivo. E não se esqueçam, não percam os próximos vídeos. Se inscrevam no canal da minha escolinha, deixe seu joinha nesse vídeo, compartilhe ele com toda a sua família e todos os seus amigos. E aguardem os próximos vídeos. Tchau!